Fala, galera! Curso ACM na área para resolvermos mais uma questão da prova de matemática da ESA aplicada agora, dia 4 de setembro de 2022. Vamos lá, pessoal. Essa é a questão que eu considero a questão mais difícil da prova da ESA, pessoal, aplicada neste ano. Vamos lá. A questão de geometria plana na figura ABC é um triângulo retângulo, Q é o ponto médio de AB, QP é paralelo ABC. Sendo AC igual a 30 centímetros, qual é a medida de PO? O segmento PO é esse segmento aqui, que eu vou chamar de K, é uma medida K, beleza? Pessoal, ele está dizendo que o AC vale 30 centímetros, o AC é hipotenusa. Veja que esse triângulo é retângulo no ponto B, então o AC é a hipotenusa dele, tudo bem? Está dizendo que o AC é a hipotenusa e mede 30 centímetros, tudo bem? Se liga só na propriedade, pessoal. Eu tenho que o ponto Q é ponto médio de AB. Então, esse ponto aqui, o ponto Q é o ponto médio de AB. E ele está dizendo que o segmento QP, esse segmento aqui, QP, é paralelo ao segmento BC. E aí temos uma propriedade muito interessante, pessoal, que é a propriedade da base média, galera. Temos que lembrar da base média de um triângulo. E a base média, como é que é o esquema da base média? Se esse ponto aqui é um ponto médio, esse segmento é paralelo, significa que naturalmente esse ponto P também é um ponto médio. E é aquela famosa frasezinha, né? É ponto médio, ponto médio. Para eu formar a base média, é ponto médio, ponto médio. É paralelo e vale a metade. Ou seja, eu posso dizer que o segmento PQ, segmento PQ, vale a metade do segmento BC. Tranquilo? Beleza aí? Lembraram disso? Base média é ponto média, ponto médio é paralelo e vale a metade. Então, se eu tenho que o ponto Q é um ponto médio, a questão diz. Eu sei que QP é paralelo a BC, portanto eu tenho base média, então, desse triângulo. Portanto, o ponto P de pato também é um ponto médio. E aí, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui, ó, tanto o ponto P quanto o ponto Q sendo pontos médios. Portanto, o meu segmento, galera, olha aqui, ó. O meu segmento, esse segmento aqui, ó, BP. O segmento que vai de B até P. E o segmento que vai de C até Q. Esse segmento aí, que eu pintei de verdinho, deixa eu botar o marca-texto ali, para ficar maior. Ó, esse segmento aqui, ó, esse verde, com esse verde aqui, ó, eles são medianas, medianas desse triângulo retângulo. Se eles são medianas do triângulo retângulo, significa que o ponto O, significa que o ponto O é o baricentro. O, significa que o ponto O é o baricentro desse triângulo. E o que que o baricentro faz? O baricentro, pessoal, ele divide na proporção 2 para 1. Do vértice até o baricentro, vale o dobro do que mede do baricentro até lá o ponto. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, de O até P vale K, então eu já posso te afirmar, eu posso te afirmar, que de B até O vale 2K. Por que isso, professor? Porque o ponto O é o ponto de encontras medianas, ou seja, o baricentro desse triângulo. Logo, ele divide, o baricentro divide na proporção 2 para 1. Então, 2K e K, 2K e K, beleza? E isso é muito importante, é o que vai matar a questão para a gente. Por que, pessoal? Porque, veja só, o AC mede 30, né? O AC mede 30. Se o ponto P é ponto médio, então eu tenho 15 aqui e 15 aqui. E agora, muito interessante, pessoal, muito interessante. Aquela mediana ali, ó, que vai de B de bola até P de pato, aquela mediana BP, aquela mediana também mede 15. Porque aquela mediana, ela divide aquele triângulo retângulo em dois triângulos isósceles, certo? Então, aquele segmento de B até P, B de bola até P de pato, que é uma mediana, ela também mede 15. Ou seja, o segmento BP, eu vou dizer que o segmento BP é igual a 15, ele mede 15 também. Só que o segmento BP, meu amigo, o segmento BP, ele é 2K mais K, 2K mais K é igual a 15. Portanto, meu camarada, 3K é igual a 15? Se 3K é igual a 15, o K é igual a quanto? 15 dividido por 3. Se o K é 15, 15 dividido por 3... Opa, não está aparecendo, não? Não está aparecendo aí? Opa, olha só, eu tenho que 3K é igual a 15. Vamos lá. 3K... Deixa eu dividir aqui, ó. 3K... 3K é igual a 15. Portanto, K é igual a 15 dividido por 3. Logo, posso dizer que K é igual a 5. E o K é justamente o que eu estou querendo descobrir. O K é a medida de O até P, ou seja, o segmento PO. Olha aqui, ó. Qual é a medida de PO? A medida de PO é o K. O K vale 5. Gabarito da questão, letra B de bola, galera. Pessoal, se liga aí, professor Anderson Magalhães. Curso ACM na área para você. Siga-nos lá no Instagram, galera. Arroba Curso Preparatório ACM, galera. Estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.